Oi Gil! Oi Ana! Gil, eu quero fazer uma pergunta para você e eu quero ver se você vai conseguir responder. Eita! Pois não! Porque aqui na imobiliária se chama Artimóveis Soluções Imobiliárias. Eita, será que ele chega mais rápido do que eu quero falar com você? Olha só Ana, eu quero explicar não só para você, mas para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Artimóveis Soluções Imobiliárias. A Artimóveis é a linha de dar o seu sonho da sua casa própria e a solução é que nós estamos prontos para solucionar todo o seu problema. Então, se você está com dificuldade de realizar o sonho da sua casa própria, nós aqui da Artimóveis Imobiliárias estamos prontos para te atender, estando a qualquer conta que você tenha. Lembrando, toda a parte burocrática do financiamento fica aqui com a gente. Conta comigo, vem me conhecer o nosso escritório, vem fazer uma simulação e realizar o sonho da sua casa própria. A Artimóveis Soluções Imobiliárias.